Salve, salve acupunturistas! Chegou a terça-feira e com ela o nosso maior programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e falamos de como ter inteligência emocional, como ter resultados eficientes, tá? Então sejam todos bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós temos uma maior comunidade dos acupunturistas que estão dispostos a entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos hoje a terça-feira e vamos falar sobre um caso de cervicalgia e dor nos punhos. É um caso bem interessante que eu acho que vai dar pra gente tirar muitos conhecimentos, muita interação com esse caso clínico. Vamos lá? Então sejam todos bem-vindos, deixa eu fixar aqui enquanto vocês vão entrando, compartilhando, convidando, convidando seus colegas. É, café com acupuntura. Café com acupuntura. Caso clínico. Dor nos punhos e cervicalgia. Essa é a queixa principal do paciente. Essa é a queixa principal do paciente. Então sejam todos bem-vindos. Só gente boa, gente fera aqui. É, vamos lá. Maravilha. No nosso programa é café com acupuntura, né? Mas ultimamente eu tenho investido no chá, nos chás terapêuticos, né? Entrando no processo aí de um pouco de desintoxicação de muito café pra melhorar aí a liberação do cortisol, acordar mais disposto, não precisar do café para acordar, né? Então já prepare o seu aí, o seu cafezinho, o seu chazinho e vamos juntos, tá? Hoje eu tô num chazinho de frutas vermelhas aqui. Eu gosto muito. Vamos lá então? Olha só. Começando esse caso clínico aqui. E nós vamos debatendo aí. Trago a língua pra vocês, pra nós debatermos bem aí. Certo? Então, vamos lá. Ó, se preparem. Hoje é daqueles dias que o caso parece simples, mas nós vamos entender muita coisa por trás desse caso clínico, tá? Entender muita coisa através desse caso clínico. Também lembro vocês que hoje eu resolvi fazer uma maluquice. Uma maluquice, né? Como vocês gostam muito dos casos clínicos, a discussão de casos clínicos sempre é muito interessante aqui, vocês sempre querem mais discussões de casos clínicos, né? Eu liberei uma boa e uma má notícia por e-mail. Então, quem já se cadastrou nos nossos eventos receberá um e-mail hoje. Depois vocês me contam se valeu a pena ou não. Tá? Ó lá. Esse paciente, então, ele apresenta dor nos punhos, cervicalgia, dor no punho, cervicalgia, tá? Esse paciente, ele é irritado, irritado, fala rápido, fala rápido, fala rápido, dorme, mas acorda várias vezes à noite, tá? Então, acorda várias vezes à noite. Olha, isso aqui é importante que nós... Quando o paciente fala isso, já me remete àquela questão de como está a qualidade do sono desse paciente, tá? Então, às vezes ele pode ter até uma boa quantidade, mas a qualidade, às vezes, não está tão legal, tá? Prefere água gelada, prefere o sabor salgado e o sabor doce. Olha só que interessante. O caso clínico, pessoal, vai se desenhando, tá? O caso clínico vai se desenhando. Estejam atentos a pegar esse feeling. Estejam atentos a sentir cada um desses fatores para você já começar a entender os padrões de desequilíbrio do seu paciente. Vocês vão ver tanto que esse caso clínico aqui é importante, tá? E olha só, ele prefere o sabor doce e o salgado e ele está apresentando essas dores de cervical, essas dores no punho e está se assemelhando muito ao pai, tá? Parece muito as patologias do pai que tem artrite reumatoide. Que tem artrite reumatoide. Então, o medo é de que isso seja uma artrite reumatoide. Mas nós precisamos entender porque ele ainda não tem o diagnóstico de artrite reumatoide. Mas nós podemos, sim, compreender como essa patologia vem se desequilibrando energeticamente e se ela pode, sim, ter uma predisposição a chegar a um artrite reumatoide. Mais ainda, mais ainda, nós vamos entender esse paciente não só os desequilíbrios energéticos, mas também os desequilíbrios emocionais. Será que esses desequilíbrios emocionais podem gerar desequilíbrios energéticos que vá chegar a um artrite reumatoide ou qualquer uma outra patologia? Então, olha a importância de uma boa avaliação de um bom diagnóstico energético e muito mais de um bom diagnóstico emocional. Porque as emoções, elas são a porta de entrada para os desequilíbrios energéticos. Quando uma emoção vem e ela não é reconhecida, ela não é conscientizada, essa emoção gera um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético, se não corrigido, em longo prazo, ou em médio e longo prazo, vai gerar patologias físicas. Vai gerar patologias físicas. Então, o nosso corpo é uma máquina extremamente perfeita que ela te dá sinais o tempo inteiro daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você precisa corrigir, daquilo que você precisa reequilibrar. Então, estejamos nós atentos aos sinais do nosso corpo. É importantíssimo isso se nós quisermos ter um autoconhecimento, uma ressignificação das nossas emoções, da nossa consciência. Faz sentido isso para vocês? Começamos bem, hein? Começamos bem. Faz sentido isso para vocês? Olha, a importância de nós sabermos escutar o nosso corpo. E aí, se você sabe escutar o seu corpo, você vai saber escutar o corpo do seu paciente. Por quê? Porque o autoconhecimento dá empatia. O autoconhecimento dá empatia. E a computura, eu vou repetir isso aqui mil vezes, se for preciso, por dia. A computura não é sinal de cura. A computura é um veículo que vai acessar o interior do seu paciente para que ele ressignifique e ele gere um autoconhecimento que vai proporcionar para ele autocura. Então, o acupunturista, ele tem nas mãos as agulhas de acupuntura. Mas o paciente tem em mãos o processo de cura, porque é um processo de autocura. Autocura. É isso que faz toda a diferença em nós, profissionais de acupuntura, que queremos entender melhor o nosso paciente. Não é o ponto que vai fazer a diferença. Não é o protocolo que vai fazer a diferença. O protocolo apenas vai acessar ali o seu paciente com ele mesmo. Ele que vai determinar os níveis de autoconhecimento, de entender o que se passa por trás daquilo. E às vezes, e muitas vezes, eu não preciso falar uma única palavra para direcionar isso. O próprio paciente com ele mesmo, estimulado pelos pontos de acupuntura, vai chegar nesse processo de autocura. É isso que deixa a acupuntura extremamente fantástica, extremamente fascinante. Certo? Vamos lá, então? Vamos jogar esse caso no pentagrama para a gente ver quais são os desequilíbrios energéticos e emocionais. Acabei me empolgando aqui, falando de diagnóstico, de avaliação emocional, né? Então, vamos lá. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem ir parando me perguntando, tá? Sem problema algum. Então, vamos lá. Vamos entender aqui todo esse passo a passo. fogo, terra, metal, água, madeira. Então, esse paciente, o que ele apresenta? Vamos lá, vamos ver o que ele apresenta. A queixa principal dele, olha só, é simples, rápido, fácil, direto. Você não precisa viajar na maionese. Você não precisa ficar procurando muita coisa, no caso clínico. Você precisa fazer o básico, fazer o simples. Se você faz isso, você consegue entender o seu paciente de uma forma muito mais íntegra, muito mais integrativa, né? Juntando ali o físico, o energético e o emocional, que é isso que vai dar toda a diferença na sua vida como profissional. Então, olha lá, o paciente tem cervicalgia. A cervical, ela é nutrida pelo elemento água. Se você entende isso, você já entende, basicamente, que tem um comprometimento da água. Ah, mas esse é só um comprometimento da água? Definitivamente não. Vai ser um comprometimento da água que pode ter outros fatores interligados. e aqui eu chamo novamente a sua atenção para esse fator. Não olhe o seu paciente apenas pela sintomatologia dele ou pela patologia. Se esse paciente chega para mim e fala, nossa, eu tenho uma cervicalgia muito importante. Você olha, foca só na cervicalgia, olha a quantidade de informação que você vai deixar para trás e olha só ao final dessa live quanta coisa você vai deixar de entender. Bato na tecla, repito e sempre vou falar. A avaliação ela é primordial para te direcionar na linha terapêutica mais eficiente para o seu paciente. Entendamos isso de uma vez por todas. É por isso que eu bato na tecla, repito várias vezes e posso parecer chato de tanto falar isso. Se você quer ter resultados eficientes com a acupuntura, você precisa entender a base e se você quer ter resultados ainda mais duradores você precisa entender as emoções. Por isso que os dois maiores cursos que eu trago para vocês é a acupuntura na inteligência emocional e a acupuntura eficiente. Os dois vão linkar esse processo para que você entregue o melhor resultado com a acupuntura para o seu paciente. A nossa visão aqui é justamente entregar para você armas, mecanismos, técnicas, passo a passo para você dominar todo o tratamento e entregar o melhor resultado para o seu paciente. É basicamente isso. Então esse paciente ele apresenta uma cervicalgia e a cervicalgia então é da água. A água nutre a cervical então precisamos entender isso. Mas além da cervicalgia ele também tem dor nos punhos e o punho ele é nutrido pelo elemento fogo. Olha só por que que o punho é nutrido pelo elemento fogo? Vamos pegar o punho aqui? Quais meridianos que passa aqui? Olha lateral coração medial pericárdio medial aqui na artéria radial pulmão viramos a mão nós vamos ter intestino grosso triplo aquecedor e D na lateral. percebe a quantidade de meridianos do elemento fogo passa aqui? Então o punho energeticamente ele é nutrido pelo elemento fogo. Então se você tem uma patologia de punho olha só hoje eu falei que esse caso clínico aqui era de insights se você tem uma patologia do punho é um desequilíbrio do fogo. mas assim como eu falei da cervicalgia a cervicalgia é da água mas ela é puramente da água o punho é puramente do fogo? Não nós precisamos entender muito mais além disso o punho definitivamente ele é uma patologia que é acometida pelo elemento fogo mas se tiver um desgaste ósseo aqui já pega água porque a água nutre os ossos e se tem desgaste tem alteração de forma então tem água terra e fogo se for uma tendinite de punho o punho ele é nutrido pelo elemento fogo mas se você tem uma tendinite de punho por exemplo uma síndrome de Kervain que é um processo inflamatório no tendão então se você tem uma síndrome de Kervain você vai ter o que? você vai ter uma alteração do fogo mas você também tem uma alteração da madeira por quê? porque quem nutre o tendão é o fígado e a vesícula biliar o fígado nutre com sangue a vesícula biliar nutre com energia com ti então precisamos entender isso para nós não ficarmos fechados em tratar apenas sintomas o paciente é muito mais do que sintomas o paciente ele tem desequilíbrios energéticos e eles tem desequilíbrios emocionais por trás de tudo isso não adianta nós queremos focar apenas em sintomas e isso é uma pontinha da pontinha do iceberg nós precisamos olhar o paciente de forma integralista tá precisamos ver todos esses detalhes se você quer realmente ter resultados eficientes com a computura tá show aí ó o Alexandre as dores desse paciente são na região do dedo médio e no punho na região do pericardio triplo aquecedor pronto pega o elemento fogo olha a região medial possivelmente uma síndrome do túnel do carpo poderia ser não sabemos mas pega nessa região então estaremos atentos a isso por quê? porque o pericardio ele funciona como um filtro das emoções protegendo o coração então se você entende isso você pode ainda ir muito além pensar muito além por quê? porque se o paciente tem realmente uma estrutura emocional que está recebendo muita informação e essa informação está chegando e o pericardio está conseguindo filtrar tudo isso para o coração então o pericardio está sofrendo um desequilíbrio isso pode começar a afetar essa região percebe o quanto de detalhes nós precisamos e vamos colher na anamnese desse paciente para entender de uma vez por todas o passo a passo da fisiologia energética então olha só paciente com queixa principal de cervicalgia e dores no punho mas o paciente não tem só isso o paciente também se mostra e é irritado olha a irritação será que faz sentido a irritação aqui? vamos ver vamos entender esse passo a passo o paciente fala muito rápido o paciente que fala muito rápido ele tem um desequilíbrio do fogo o fogo coordena a extroversão então aqui ó fala rápida fala rápida esse paciente ele dorme mas ele acorda várias vezes à noite então o fígado é quem atrai o sangue para ele para que? para gerar um processo de limpeza energética emocional e também dar a formação do sono aprofundar no sono agora se o fígado não tem energia suficiente para atrair o sangue ele pode até atrair mas em momento ou outro ele solta sangue para a mente e tem o despertar aí ele atrai de novo não consegue segurar solta sangue para a mente tem o novo despertar então esse paciente tem vários micro despertares durante a noite ele acorda várias vezes à noite então a qualidade do sono está comprometida e aqui novamente eu penso a respeito desse processo o paciente já tem uma dor no punho na região do pericárdio que é o protetor das emoções e nós sabemos que o sono é o principal fator que faz a limpeza energética emocional se o fígado não está conseguindo fazer isso não está trazendo uma boa qualidade do sono tanto que o paciente no momento da noite quando ele precisa trazer o yin repousar ele está tendo despertares ele está tendo ascensão do yin para a mente o que que isso gera? isso gera um processo de acúmulo emocional então o fígado não está conseguindo limpar as emoções do seu paciente então ao despertar pela manhã quando o sol nasce esse sangue sai do fígado e chega na mente para trazer o dia trazer a atividade mental e quando você tem esse processo então ele começa a gerar um o fígado começa a soltar o sangue com o sangue mas o sangue com as emoções dos dias dos dias anteriores porque ele não conseguiu limpar ele não conseguiu fazer essa limpeza então o sangue que precisava chegar na mente limpo das emoções ele chega agora com características energéticas emocionais dos dias anteriores então o paciente começa a ficar ruminando essas emoções e o sangue ele percorre todo o corpo e ele passa pelo coração e a cada passada pelo coração o coração imprime no sangue mais emoções do dia e o pericardio vai sofrendo todo esse processo então percebe a interação ali das emoções desse paciente então esse paciente não é somente uma cervicalgia ou uma dor nos punhos tá faz sentido isso pra vocês? faz sentido? sim ou não? tá professor dores na região medial do calcânio é penso em rim e baço pâncreas sim você vai ver o meridiano que passa nessa região os meridianos que passam nessa região e vai tratar e ver os desequilíbrios desses meridianos tá e aí então esse paciente ele tem uma preferência pelo sabor salgado que já nos mostra também um comprometimento do elemento água né o sabor salgado vem para tonificar o elemento água ou seja então nos mostra que possivelmente ele tem uma deficiência e ele prefere também o sabor doce que também nos mostra uma deficiência de in do baço tá e esse paciente não prefere líquidos gelados ele só toma líquidos gelados olha só líquidos gelados então nos mostra que tem calor na água calor nos rins os líquidos quentes os líquidos frios vêm para resfriar os rins só que os líquidos para chegar até os rins eles vão passar por onde vão passar pelo estômago e pode resfriar o estômago pode resfriar o baço e aí por diante tá então vamos entender definitivamente esse processo esse é o quadro do nosso paciente ó o pai tem artrite reumatoide então olha aqui a energia de inti do pai de inti do pai às vezes a energia ancestral do pai já não tinha uma boa quantidade uma boa qualidade isso pode ter reverberado para o filho estou levantando hipóteses não temos como afirmar isso neste momento tá mas olha só percebemos aqui uma característica importante que é aparentemente uma deficiência da água um excesso de fogo tá uma deficiência da terra e possivelmente o excesso de fogo acaba consumindo a madeira e a deficiência da água não nutre muito bem a madeira gerando uma irritação gerando uma deficiência na qualidade do sono tá se você tem muita energia e o fígado não vai ter energia para atrair o sangue para dar o sono tá então basicamente nós entendemos esse processo então podemos pensar sim que além da emoção que o paciente falou que ele é muito irritado pode ter por trás uma ansiedade e uma insegurança a insegurança não nutre a madeira deixando ele ainda mais irritado e o excesso de ansiedade consome a madeira deixando ele também irritado então a irritação pode ser uma emoção de ponta de iceberg de ponta de iceberg tá vocês estão entendendo esse processo pessoal porque agora eu vou colocar a língua desse paciente para nós debatermos e vermos se faz sentido esses desequilíbrios ou não até agora eu só utilizei até agora eu só utilizei o que eu só utilizei a anamnese até agora eu só utilizei a anamnese beleza então vamos lá vamos confirmar na língua tá então para ter resultados eficientes com o seu paciente é um processo e esse processo começa na anamnese ele passa pelo diagnóstico por último é a seleção de pontos então se você preocupa muito com seleção de pontos eu recomendo que você preocupe mais com a anamnese preocupe mais com o diagnóstico que vai ser mais importante do que definitivamente a seleção de pontos seleção de pontos é a etapa final a etapa final tá então vamos lá vou colocar a língua desse paciente para nós avaliarmos essa é a língua do nosso paciente vamos lá naquele processo naquele passo a passo que nós fazemos aqui para não perdermos a metodologia de avaliação de língua e aí como que é a língua desse paciente tem saburra então primeiro nós vamos avaliar se tem saburra depois nós vamos avaliar a cor depois nós vamos avaliar a forma e por último a umidade então vamos lá primeiro fator tem saburra nessa língua? se tem ela é branca ou amarela? onde ela está? tem saburra essa língua? saburra presente presente ou ausente então ó diagnóstico de língua tem que ser rápido fácil e direto saburra ela tem saburra? tem onde está? no triplo aquecedor? inferior qual que é a cor? qual que é a cor dessa saburra? ela é branca ou ela é amarela? ela é branca ou ela é amarela? o que vocês acham? lembrando que estamos avaliando uma foto e quando nós avaliamos foto pode dar interferência é dar reflexos parece estar indo para amarelada não é aquela saburra típica branca não é aquela saburra típica branca branca ela parece estar amarelada então um meio termo indo para amarela ou indo para branca aparentemente aparenta mais estar amarelada amarela depois vocês vão entender o porquê fazer esse passo a passo segundo fator qual que é a cor dessa língua? qual que é a cor dessa língua? essa é uma língua vermelha essa é uma língua pálida ou é uma língua arrocheada? é uma língua arrocheada que cor que é essa língua? vermelha pálida ou arrocheada? é uma língua vermelha terceiro fator essa língua tem alteração de forma? essa língua tem alteração de forma? ela tem fissura ela está edemaciada ela está denteada ela tem alguma alteração de forma? ela está desviada? tem alguma alteração de forma? vocês conseguem perceber isso nessa língua? sim é uma língua totalmente edemaciada volumosa é uma língua volumosa tá? é uma língua edemaciada e por fim essa língua ela é úmida? ela tem brilho? esse brilho ele parece mais líquido de saliva ou parece mais uma umidade de gordura de oleosa uma saburra pegajosa como que é? tem muita umidade nessa língua não tem? muita umidade parece que ela vai pingar né? parece que ela vai pingar percebe? então olha só que a partir desse momento né? a partir desse momento nós fizemos a avaliação de todos os processos de avaliação da língua mas eu preciso chegar no maior desequilíbrio dessa língua definitivamente nós como acupunturistas não vamos conseguir tratar tudo isso aqui ó de uma vez só de uma vez só tá? numa única sessão eu pegar um pontinho pra cada um desses desequilíbrios eu ficaria perdido e daria uma informação para o organismo na qual ele também ficaria perdido tá? então olha só vamos entender esse processo precisamos chegar no maior desequilíbrio da língua desses que nós falamos qual que é o que mais chama atenção? se você olhasse essa língua agora se o paciente colocasse essa língua pra fora agora na sua frente dentro do seu consultório o que que você fala assim? nossa isso é o que eu vejo com o maior desequilíbrio é o que mais me chama atenção é o que está gritando aos olhos o que que é? o que que chama atenção nessa língua? ô Erika a foto pode estar um pouquinho deitada então não vou considerar desvio nesse momento tá? não vou considerar esse desvio nesse momento porque a gente não está vendo direitinho o paciente às vezes a cabeça um pouquinho torta o celular ficou um pouquinho torta torto tá? então vamos lá não vou considerar esse desequilíbrio não então o que mais chama atenção nessa língua é isso mesmo é essa alteração de forma parece ser uma língua arredondada de tão volume que ela tem então para nós entendermos esse processo nós vamos ter que ir mais além então se tem essa burra amarela indo pra amarelada ali no triplo aquecedor inferior ela tem calor calor onde? nos rins e na bexiga se essa língua está vermelha ela tem calor interno se ela está edemaciada ela tem estagnação a energia está estagnada não está deixando de circular está acumulando na língua está gerando alteração de forma está gerando volume estagnação de ti do braço e se ela tem umidade o pulmão que capta a energia yang através da respiração capta o oxigênio elimina o CO2 então ele capta o oxigênio com uma molécula muito rarefeita uma molécula leve para dar o movimento agora se o pulmão não está captando muito bem essa energia yang ele não vai conseguir colocar para circular se o pulmão não coloca para circular vai acumular líquidos vai acumular umidade na língua então deficiência de energia yang anti do pulmão então a deficiência de energia yang anti do pulmão faz o que? não deixa circular então acaba gerando uma estagnação de energia tá? e nós podemos fazer várias considerações aqui nesse processo várias considerações aqui nesse processo então vou devolver aqui trazer aqui para mim parar a compartilhação o compartilhamento e vamos entender mais esse processo então ó o que mais chama atenção é essa estagnação então nós podemos pensar que o maior desequilíbrio energético do paciente nesse momento tá? nesse momento seria uma estagnação de energia do baço que não deixa a energia circular o pulmão não tem energia suficiente para colocar em circulação então isso começa a deixar a energia densa a energia mais fria e quando deixa a energia mais fria o organismo precisa diluir essa energia para colocar de novo em movimento colocar em circulação por quê? porque se resfria muito se gera muita estagnação a energia não circula então gera um resfriamento geral do organismo e o organismo precisa de calor para sobreviver o coração precisa o tempo inteiro gerar calor só que se você está muito estagnado muito parado muito frio o que o coração vai ter que fazer? o coração vai ter que aumentar a sua atividade para gerar mais calor para o organismo para tentar diluir essa energia que está muito densa só que nem sempre o organismo consegue então ele começa a gerar calor e esse calor então vai começar a gerar calor lá nos rins para metabolizar a energia ancestral e tentar reequilibrar esse organismo só que às vezes todo esse desequilíbrio pode estar vindo de onde? da falta de atividade física de uma alimentação errada uma alimentação com alimentos muito frios alimentos muito densos hipercalóricos que acaba ainda gerando mais estagnação de energia vocês percebem? percebem a importância de ver o paciente de forma integrativa entender as emoções as energias o físico e os padrões que vão auxiliar esse processo como atividade física sono menstruação nas mulheres e alimentação então se você quer compreender o seu paciente de uma forma integrativa conhecer ele não só no físico mas compreender os desequilíbrios energéticos e emocionais dele você precisa então entender de todo um processo por trás da fisiologia energética então lá na sua avaliação ela vai ser a porta de entrada pra você ter o melhor resultado com o seu paciente e nessa avaliação você vai ter que entender o seu paciente na forma mais integrativa então você vai ter que saber ali a queixa principal dele o que ele te trouxe para o consultório de acupuntura ou para o tratamento de acupuntura e depois você vai ter que entender fazer um diagnóstico dos desequilíbrios energéticos desse paciente você vai ter que entender toda essa fisiologia por trás desse desequilíbrio energético você vai ter que entender os desequilíbrios emocionais desse paciente e juntamente com tudo isso você precisa ainda compreender como está a atividade física desse paciente por quê? porque a atividade física é que vai dar o movimento para mobilizar as energias e se mobiliza as energias vai chegar mais informação no sistema nervoso central para dar a interação de neurotransmissores de hormônios para o reequilíbrio do organismo você vai ter que entender da qualidade do sono desse paciente que é um processo que vai gerar a vai gerar o processo de limpeza energética e emocional do seu paciente você vai ter que entender a alimentação porque a alimentação é fonte de matéria-prima para a formação de líquidos orgânicos e de sangue então tudo está interligado se você quer entender o seu paciente ter uma visão mais ampla do seu paciente uma visão mais integrativa você vai ter que entender todo esse processo até porque a alimentação vai interferir no sangue e o sangue recepciona as emoções que manda para o sistema nervoso central para serem conscientizadas decodificadas racionalizadas então o processo de cura do seu paciente está em todo esse processo maior ainda nas questões emocionais porque é ali que vai dar o processo de autoconhecimento e de autocura para o seu paciente peguem essa visão peguem essa visão fez sentido isso para vocês? hoje eu estou empolgado já estou cansado de tanto falar hoje eu empolguei falei que era um caso simples mas era um caso de muitos insights quem assistiu essa live do começo teve inúmeros insights para você melhorar a avaliação diagnóstico e tratamento do seu paciente Renata bom dia professor deficiência de tido baço também deixa a língua demaciada certo? como perceber a diferença de deficiência e estagnação de tido baço? perfeito Renata ótima pergunta vou te responder deficiência de tido baço nos mostra através da fissura se tem fissura o baço não está tendo energia para dar a forma perfeita aí com o passar do tempo a deficiência de indo baço que gerou uma fissura que não está conseguindo metabolizar os alimentos porque é função do baço transformar transportar e maturar os alimentos e tirar a energia pura dos alimentos se esse baço já está com deficiência ele não está conseguindo fazer essa maturação essa transformação e esse transporte ele começa a acumular e quando ele começa a acumular ele começa a gerar densidade então a deficiência do baço começa a gerar uma densidade que vai gerar uma estagnação e a estagnação então vem depois que aí gera a língua demaciada volumosa com alteração de forma e se essa estagnação está chegando nas laterais da língua mostrando marcas de dentições você pode então também falar que essa estagnação já está chegando no fígado e na vesícula biliar certo Renata respondido respondida essa aí ótima pergunta show essa live ficará salva tá ficará salva vocês podem assistir depois eu deixo elas sempre salvas no canal do Accompagamento no Telegram e também suba elas para o YouTube você pode assistir no YouTube ou aqui no Instagram tá e o link vai lá para o canal do Accompagamento no Telegram show então vamos lá que precisamos ainda falar muita coisa desse paciente por quê porque agora nós vamos complementar vamos complementar tá é a questão da anamnese então chegamos que esse paciente tem calor tem calor nos rins também então tem um calor geral que está tentando diluir essa estagnação de ti da terra tanto é que o paciente prefere o doce e o doce vem por conta dessa deficiência do in tá dessa deficiência do in certo e também ele apresenta uma deficiência de energia anti do pulmão perfeito então olha só que interessante olha só que interessante a fissura na língua pode diminuir ou voltar ao normal depois de tratar pode mas se for uma fissura muito profunda muito crônica que vem de uma alimentação errada que vem de uma não prática de atividade física só a computora não vai conseguir normalizar essa língua vocês percebem tá vocês percebem nem sempre uma língua demaciada tem fissura né sim porque as vezes ela já demaciou tanto que superficializou a fissura já jogou a fissura pra cima e as vezes tem uma saburra que tampou na fissura então nem sempre vai ter ou pode ter estar tamponada tá então aqui nós precisamos entender que realmente o paciente vai apresentar uma ansiedade por conta do excesso de calor que tem na mente e o paciente também vai apresentar uma insegurança por quê? porque está tendo um desequilíbrio da água e a ansiedade e a insegurança pode levar a irritação e comprometer a qualidade do sono interferindo na madeira tá e essa estagnação também interferindo na madeira né o excesso de fogo gerando excesso de terra o excesso de terra segurando a água gerando deficiência da água então aqui no nosso tratamento de curto médio e longo prazo nós podemos fazer o que? nós podemos a curto prazo porque é aquilo que o paciente nos buscou para tratar tratar o punho e a cervicalgia então aqui você pode usar uma craniopuntura de amamoto craniopuntura de amamoto para melhorar essa dor olha só nós estamos tratando os sintomas do curto prazo não estamos fazendo reequilíbrio energético ainda mas como você já tem uma técnica que trata o curto prazo você pode associar isso com o médio prazo fazendo o que? olha o paciente tem o excesso de calor e tem o excesso de estagnação que está gerando frio então o que eu posso associar aqui nesse caso? posso associar um BP4 que vai diluir a energia da terra com um CS6 que vai controlar o fogo um pericardio 6 que vai filtrar melhor essas emoções além de ser um vaso maravilhoso que vai tratar indiretamente as emoções vocês percebem? percebem? então o BP4 e o CS6 seria o melhor nesse momento aí nós poderíamos usar BP6 BP9 estômago 40 para diluir e eliminar essa estagnação de energia mas lembrando se essa estagnação está vindo de uma má alimentação de um sedentarismo você vai precisar buscar o comprometimento do seu paciente pra ele melhorar a alimentação e começar a prática de atividade física agulha sozinha não vai conseguir diluir toda essa energia faz sentido? então precisamos controlar o fogo pontos como C3 C7 C4 C8 ajuda muito a controlar o fogo pontos como R2 auxiliam a resfriar o organismo inclusive porque ele tem calor nos rins R2 R2 é o ponto da água que cai no fogo então pontos chuantigos pontos chuantigos tem duas aulas incríveis sobre pontos chuantigos se você tiver dúvida lá no YouTube tem ou qualquer coisa me mande uma mensagem no direct que eu te mando também R2 o rim é órgão por regra os pontos dos órgãos começam na madeira então R1 R2 ponto é Yong ponto Yong cai no fogo então é o ponto da água que cai no fogo é um ponto que apaga o fogo tá a cervicalgia você já vai estar tratando na crânio mas tem aquela questão que eu sempre falei pegue as vértebras vê o ponto de maior dor trate o ponto de maior dor é entre C4 e C5 coloca uma agulha dois dedos laterais no mesmo nível mais uma vértebra a cima e uma vértebra abaixo você faz um retângulo e trata tudo ali dentro pode ligar a eletroestimulação nas laterais pode ligar a eletroestimulação nas laterais que potencializa o efeito tá vendo que traçar o tratamento quando você entende os desequilíbrios energéticos e a avaliação do seu paciente vai se tornar muito mais fácil vai se tornar muito mais fácil e simples percebem ou não então olha só que interessante porque o ano passado em outubro do ano passado eu abri vagas pro curso de acupuntura eficiente outubro do ano passado eu abri vagas abertas pra todo mundo quem quiser se entrar pro curso de acupuntura eficiente poderia tá e de lá pra cá eu nunca mais abri dado o momento muita interação emocional muita alteração emocional muita gente com comprometimento pós covid com alterações emocionais importantes tá nós acabamos não abrindo mais vagas do curso de acupuntura eficiente eu ofertava isso para apenas os alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional que tinha entrado quem quisesse entrar poderia entrar mas eu recebi inúmeras mensagens de alunos falando professor faz tempo que você não abre o curso de acupuntura eficiente abre oportunidade para que nós possamos entrar e mais do que isso mais do que isso vendo a necessidade e a vontade de vocês de entregar o melhor resultado pros pacientes de vocês eu resolvi fazer algo maluco eu mandei um e-mail para toda minha lista toda minha lista de pessoas que cadastrarem algum evento meu mandei um e-mail hoje para minha lista e abri uma mega oportunidade para vocês terem o curso de acupuntura eficiente então vocês quem estiver na lista tem acesso ao e-mail se você não tiver e quiser também me mande um direct que eu te mando o link dessa oferta você vai levar o curso de acupuntura eficiente com toda a base dele olha só base da medicina tradicional chinesa fisiologia energética frequências energéticas fisiologia energética de cada órgão e cada víscera fisiologia energética de cada órgão e cada víscera então temos das 14 dos 14 meridianos pontos de acupuntura ebook dos principais pontos de acupuntura vídeos com localização de todos os pontos de acupuntura traçado do meridiano e os pontos superficiais vocês tem diagnóstico de língua diagnóstico de pulso diagnóstico por rio do uraco tem eletroestimulação tem moxa tem aurículo tem craniopuntura tudo isso dentro de um curso só tudo isso dentro de um curso só além disso vocês tem 78 mais de 78 mentorias de casos clínicos que eu discuti aqui com vocês no programa café com cultura que estão lá pra vocês pesquisarem eu quero saber sobre diabetes tem eu quero saber sobre esclerose múltipla tem eu quero saber sobre Parkinson tem tem mais de 78 casos clínicos discutidos lá tá é um resumo é um aprimoramento de uma pós-graduação esse curso e eu resolvi abrir vagas pra esse curso esse curso eu estava liberando ele pra quem quisesse comprar no valor de 2.497 com os descontos pra vocês terem ideia 2.497 reais é um curso bem completo por 2.497 as pessoas compravam e falavam que estava barato pra vocês terem ideia se você fosse comprar os cursos separados tudo aquilo que tem dentro do curso eu conseguiria vender esse curso facilmente por mais de 7 mil reais se você fosse comprar separadamente e eu estava dando desconto e o paciente estava pagando 2.497 reais e eu resolvi então abrir mas somente até sexta-feira sexta-feira encerra essa oportunidade ou se entrar muita gente eu vou encerrar porque aqui eu prezo muito mais pela qualidade do que pela quantidade de alunos eu não quero 100 alunos comigo aqui nesse curso nesse momento eu quero poucos alunos mas alunos que estão interessados em fazer todas as aulas em tirar suas dúvidas em entregar o melhor resultado para o seu paciente não quero aluno para comprar o curso e falar ah professor tem dois anos que eu comprei o curso nunca assisti e agora não, eu não quero esse tipo de aluno eu quero você comprometido em assistir em se transformar em ganhar mais com a computura em ter melhores resultados é isso que eu quero por isso eu liberei esse curso por apenas 12 parcelas de 149 e 41 ou seja menos que o valor de uma única sessão eu sempre prezo por isso uma única sessão pagar já a parcela do curso ou se você pagar a vista 1497 pessoal 1497 você vai levar o curso de crânio só o curso de crânio hoje está custando 597 reais você vai levar o curso de aurículo só o curso de aurículo está custando 497 reais só aurículo e crânio praticamente já pagou o curso inteiro fora tudo que você tem 78 mentorias curso no telegram curso de moxa eletroestimulação tem tudo tudo que você precisar para entregar o melhor resultado para o seu paciente estar no curso de acupuntura eficiente então você tem até sexta-feira as 23 horas e 59 minutos para adquirir o seu é um curso que tem mais de 8 meses que eu não abro inscrições para ele assim abertamente então esse curso eu definitivamente acredito que possa nem chegar até sexta-feira o número de vagas razoáveis para eu dar atenção para esses alunos Daiane o curso de inteligência emocional é diferente o curso de inteligência emocional é voltado para o tratamento das emoções das emoções só emocional tá é dessensibilização gestacional dessensibilização de cada uma das emoções voltados para buscar o resultado eficiente para buscar a inteligência emocional agora o curso de acupuntura eficiente ele já é mais um aprimoramento de acupuntura você vai pegar todas as bases tudo detalhado mas ele não tem o curso de inteligência emocional junto tá são cursos separados certo tá aí tá nas suas mãos se você tem interesse corra garanta a sua vaga vamos juntos porque a intenção aqui é fazer a diferença na sua vida profissional pode ter certeza é você me mandar mensagem como milhares de alunos mandam diariamente falando professor do céu o que que é o curso de acupuntura eficiente o que que é o curso de acupuntura na inteligência emocional por que que eu não conheci isso antes os meus pacientes hoje tem resultados melhores os meus pacientes hoje são satisfeitos com o tratamento é isso que eu quero de vocês é isso que eu quero de vocês é o melhor resultado qualquer dúvida que você tiver me mande um direct se tiver qualquer dúvida sobre o curso pode me mandar um direct eu responderei cada um de vocês aproveita essa oportunidade não é sempre que essa oportunidade está aberta depois disso esse curso volta ao preço normal dele que é dois mil quatrocentos e noventa e sete reais estou dando mil reais de desconto pra vocês mil reais tirando do meu bolso se eu deixasse dois mil quatrocentos e noventa e sete por tudo que eu entrego nesse curso eu venderia do mesmo jeito a Juliana verdade eu fiz tenho resultados maravilhosos a Fernanda está aí a Fernanda fez a Erika está aí fez também quem mais tem de alunos aqui passou mais alunos que eu vi tem mais um monte de alunos aqui certo então pessoal tenham todos um excelente dia qualquer dúvida estou à disposição vamos lá vamos pra frente porque estamos montando a maior comunidade dos melhores acupunturistas do mundo tá melhores acupunturistas do mundo pode ter certeza disso vocês vão ver a transformação é gigante tá e aí vou postar foto do quadro aqui lá no no canal do telegram e você pode assistir quantas vezes você quiser compartilhar com seus colegas e ter resultados também tá quem compartilha conhecimento não gera competição gera admiração pega essa visão só pra vocês terem ideia tá aqui no longo prazo como o paciente tem insegurança ansiedade e irritação você pode fazer a dessensibilização do curso de inteligência emocional do fogo da água e da madeira show foguete não tem ré certo vamos lá pra frente e avante um passo de cada vez porque na maior caminhada na caminhada mais difícil que você for fazer na sua vida pode ser certeza que o passo mais difícil é o primeiro passo o segundo o terceiro vai ficando mais tranquilo e você vai contemplando a paisagem o movimento a caminhada um grande abraço tenha um excelente dia e até qualquer momento quinta-feira novo café com acupuntura tem um caso clínico aí que você queira que eu discuta me mande no direct que eu peço as informações nessas áreas para nós trazermos para a discussão um grande abraço e até mais tchau tchau e aí e aí